Promessas Fiz Eu tenho esse amor para dar o que é que eu vou fazer Eu tenho que esquecer E prometi Apagar da minha vida este sonho E veio o coração e diz Que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz Música Sim, promessas fiz Fiz projetos, pensei tanta coisa E ganho o coração e diz Que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz Eu tenho esse amor para dar o que é que eu vou fazer Eu tentei esquecer Prometi Apagar da minha vida este sonho E agora o coração e diz Que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz Me é feliz Me é feliz Me é feliz Me é amor Me é feliz Eu tenho medo Me é feliz Me é feliz Hoje designing